Por que? Estou chorando arrasado pedindo socorro Já diz o ditado se queima quem brinca com fogo No seu fogo eu quero me queimar nesse jogo Eu aposto até sempre a 10 que o amor vai ganhar Pra gente comemorar Dançando agarradinho Beijando gostoso, tomando o vinho Fazendo amor sem juízo, passando da conta Curtindo no maior volume, Marília Mendonça Dançando agarradinho Beijando gostoso, tomando o vinho Fazendo amor sem juízo, passando da conta Curtindo no maior volume, Marília Mendonça Marília Mendonça Mas eu fui fiel Céu Múcia Coração tá chorando arrasado pedindo socorro Já diz o ditado se queima quem brinca com fogo No seu fogo eu quero me queimar nesse jogo Eu aposto até sempre a 10 que o amor vai ganhar Pra gente comemorar Dançando agarradinho Beijando gostoso, tomando o vinho Fazendo amor sem juízo, passando da conta Curtindo no maior volume, Marília Mendonça Dançando agarradinho Beijando gostoso, tomando o vinho Fazendo amor sem juízo, passando da conta Curtindo no maior volume, Marília Mendonça Mas eu fui fiel Tchau